A ação da polícia aconteceu durante a noite. Os policiais militares atenderam a ocorrência lá no povoado Salva Terra. Lá chegando lá, eles encontraram a vítima que contou toda a história sobre a agressão que havia sofrido psicologicamente pelo seu ex-companheiro. O tenente-coronel Dessa tem mais detalhes sobre essa ocorrência e sobre o trabalho da polícia militar. Infelizmente, na semana que se comemora o Dia Internacional da Mulher, nós presenciamos aí a polícia militar, inclusive, atendendo algumas ocorrências onde a mulher é vítima de violência doméstica, sendo ela uma violência psicológica ou mesmo física, onde a gente percebe que esses números correspondem a um crescente na nossa região. Então, ontem mesmo, por volta das 22 horas, a polícia militar foi acionada para ir até o povoado Salva Terra, onde uma senhora foi agredida de forma, pela informação que chegou, é que seria psicologicamente agredida, onde seu ex-companheiro quebrou a porta da casa, quebrou alguns pertences e ainda ameaçou ela. Diante disso, a polícia militar, chegando no local, não encontrou mais o suspeito, mas colocou a senhora dentro da viatura e passou a diligenciar no sentido de localizá-lo. E, ao chegar ali no trajeto, indo para o conjunto do Rosendo, a senhora avistou o suspeito, indicou para a polícia militar, que fez imediatamente a abordagem e deu-lhe voz de prisão, sendo até, inclusive, necessário a colocação de algemas, tendo em vista que ele estava bastante alterado. E para a sua própria segurança, a segurança da guarnição de serviço, ele foi necessário a colocação de algemas e onde ele foi conduzido até a Delegacia Regional de Rosário, onde todas as providências legais foram tomadas. Então, a polícia é mais uma ocorrência dessa natureza que nós atendemos aqui na cidade de Rosário. Esse tipo de ocorrência tem sido frequente não somente na cidade de Rosário, mas em todas as cidades da nossa região, que são oito cidades. E nós alertamos aí para todas as mulheres que, ao passar por esse tipo de violência, que contate imediatamente a polícia militar para que a gente possa, de alguma forma, evitar esse crime, porque é um crime que é diretamente ligado à mulher e que pode resultar numa coisa pior. Nós estamos aí, como já foi dito, na Semana Internacional da Mulher, do Dia Internacional da Mulher, onde existe toda uma rede de apoio à mulher, que envolve, inclusive, a polícia militar. Nós temos aqui, no 7º Batalhão, a Patrulha Maria da Penha, que é comandada pela Tenente Denise e que, no momento, está sendo estruturada para atender cada caso que for nos trazido aqui pelos órgãos da rede de proteção da mulher. Existe toda uma gama de situações que levam à prática desse tipo de violência. Nós observamos que esses crimes são praticados principalmente pelas pessoas mais próximas à mulher. O marido, o ex-marido, o ex-companheiro, que, por algum motivo, e normalmente é por uma sensação de posse perdida, ele acaba por não tolerar aquele tipo de situação e passa a, de alguma forma, tentar agredir sua companheira ou ex-companheira. Então, esse crime é muito comum que seja praticado por pessoas próximas, mas, para evitá-lo, é necessário que a mulher procure os seus direitos, busque, está denunciando esse tipo de agressão para que ela não se potencialize e chegue num crime mais grave. O acusado em questão foi identificado como Sebastião Paulo Costa Pires. Após apresentado na delegacia, ele foi ouvido e, posteriormente, feito corpo de delito e encaminhado até a unidade prisional do município de Rosário, ficando assim à disposição da Justiça. Eu sou Adão Freitas, com imagens de Carlos Kenison, apoio técnico, design e vitória para a programação da TVR.